Eu tenho um pouco de vergonha dessa parte da minha cidade. Tem outras partes que são maravilhosas, mas essa parte do atendimento realmente me dá um pouco de vergonha. Porque às vezes você está num bistrô em Paris e acontece o seguinte. Você entra, o garçom te vê, você chama o garçom, ele não vem, cara. Uma vez eu estava no Rio de Janeiro, num boteco, percebi que é um outro funcionamento. Eu entrei no boteco, o garçom me viu, eu não chamei ele. Ele veio, ele sentou, ele tomou uma comigo, cara. Obrigado.